Olá, meus amores, Pró Maria aqui mais uma vez com vocês. E aí, todo mundo organizadinho, todo mundo pronto para mais um momento de conhecimento. Já colocaram um caderninho de vocês aí, lápis, olha, organizaram tudo aí para o início de mais uma aula com esse terceiro ano lindo e maravilhoso, não é isso? Bom, hoje é a nossa aula de número 133. Todo mundo aí animado, empolgado, eu acho bom, não é isso? Bom, respeito às diferenças. A Pró, inclusive, aqui em uma aula passada, falou da gente respeitar a diferença, do respeito às diferenças, que nem todo mundo aí é igual, a não ser que você seja, tipo, sei lá, um irmão gêmeo, né, trigêmeo, alguma coisa do tipo, e ainda assim, né, terão semelhanças aí físicas, o que não quer dizer que as pessoas, elas serão iguais. Pois é, hoje na nossa aula de número 133, vamos falar aí sobre o respeito às diferenças. Nossa área de conhecimento interdisciplinar, ciências humanas, Pró Maria, juntinho com o terceiro ano. Bom, vamos dar só uma olhadinha aí nessa imagem, certo? Nessa imagem a gente consegue identificar desenhos aí, né, de pessoas bem diferentes. Temos um cadeirante, temos um rapazinho, temos aí um rapazinho ali mexendo no aparelho eletrônico, né, tem uma outra pessoa aí que dá a entender pelos trajes, né, que é muçulmana, no entanto, a Pró não tem domínio sobre isso, então dá a entender. Eu não posso afirmar aqui porque é um desenho, né, e aí temos, né, vários tipos de fisionomias diferentes, de pessoas que se vestem diferentes. Inclusive, se a gente começar a olhar o nosso redor, em uma ida aí ao mercado, à feira, a gente consegue perceber que as pessoas que estão à nossa volta, elas são bem diferentes, não é isso? E essa diferença aí é justamente por conta, né, das influências, né, de vários povos que nós tivemos. Mas vamos começar aqui a nossa aula porque eu estou curiosa para saber, né, o que teremos hoje. Bom, de início, né, a Pró trouxe um vídeo aí para vocês, né, de todas as cores, que é uma contação de história sobre o quê? Sobre a diversidade. Então vamos falar aí sobre a diversidade. Lembra aí que a Pró falou, inclusive, com vocês, olha, vamos começar a dar, né, observar aí o que as pessoas que estão à nossa volta, né, se a gente der uma saídinha no nosso colégio aí, nos dias que a gente está, que vocês estão no colégio, vamos observar aqui no meu bairro, né, inclusive na nossa própria família, né, essa diversidade de cabelo, de tom de pele, de jeito de se vestir, formas de se falar, né, e falar, tantas coisas aí que montam o que a gente é, né? Então vamos aqui para o nosso vídeo. Olá, meu nome é Samuca e hoje a história é de uma autora chamada Nia Ribeiro, e se chama de todas as cores. Há muito tempo atrás, mas não tanto tempo assim, havia um homem que se chamava Seu Juvenal. Ele era um jardineiro, ele amava flores, ele gostava de todos os tipos de flores, ele gostava das orquídeas, das violetas, ele amava as hortências. Certo dia, ele acordou inspirado e resolveu organizar um jardim. Ele plantou tulipas vermelhas e colocou num canto do jardim. No outro dia, ele resolveu plantar margaridas amarelas, colocou no outro canto do jardim. No outro dia, ele resolveu plantar violetas e colocou no outro canto do seu jardim. E no outro dia, ele resolveu plantar girassóis e colocou no outro canto do seu jardim. Seu Juvenal, ele era tão caprichoso, mas tão caprichoso, que ele gostava que todas as florzinhas estivessem nos seus lugares. Mas as florzinhas viviam encrencando. Era mais ou menos assim. Nossa, tulipa, como vocês são estranhas. Que estranhas o quê? Nós somos flores lindas. Flores esquisitas aqui são essas margaridas que parecem até que têm cheiro de pum. Que pum, que nada. Nós somos flores maravilhosas e estranhas. Aqui são esses girassóis. Não, não, não. Você se engana. Nós, nós somos flores maravilhosas. Vocês todas que são muito feias. Elas viviam na maior confusão. Um belo dia, seu Juvenal resolve dar um passeio. O tempo muda ali. Começa a chover. Chove no jardim do seu Juvenal. Choveu, choveu, choveu. Quando a chuva cessou, como em todo lugar, as flores cresceram. E cresceram flores de todos os tipos. Flores azuis, flores verdes, azuis escuras, azuis claras. No jardim do seu Juvenal ficou muito colorido. Quando ele chega, ele diz assim, o que aconteceu com o meu jardim? Olha a bagunça! Estava tudo no lugar! E quando ele pega a primeira florzinha para mudar de lugar, era aí. Mas, pensando bem, olha que perfume! Olha como está colorido! Olha que lindo que ficou! Eu vou deixar assim mesmo! E resolveu deixar o jardim desse jeito. Para as florzinhas, no começo, não foi tão fácil. Ei, ô florzinha verde, o que que você é? Capim grama? Por que que você está aqui? E você, ô florzinha azul, qual é o seu nome? Ei, as tulipas são do outro lado. Por que que você está aqui? Mas elas perceberam que não tinha jeito. Elas tinham que viver todas ali juntas naquele jardim. E com o passar do tempo, elas começaram a se relacionar. elas começaram a se gostar. Elas começaram a se respeitar. Sabe de uma coisa, ô violeta, até que você é bonita. E você, tulipa, sabe que você tem um perfume muito gostoso? Todas as pessoas que passam hoje na frente do jardim do seu Juvenal ficam encantadas de ver um jardim tão colorido e tão perfumado. Eu estava aqui pensando algumas coisas, sabe? Que as flores são que nem as pessoas. Ninguém é igual a ninguém. Cada um tem um perfume. Cada um faz algo muito bem. Tem aquele que gosta de correr. Aquele que gosta de jogar bola. Aquele que gosta de nadar. Aquele que gosta de escrever. Aquele que gosta de desenhar. E sabe que pensando também nisso, eu cheguei em uma outra conclusão. Que as notas musicais também. Cada uma tem um somzinho diferente. Se tocar todas ao mesmo tempo, fica estranho. Se colocarmos cada notinha no seu lugar, fica mais ou menos assim. A primeira é dó. Depois vem o ré. Depois vem a nota mi. Depois a nota fá. Depois vem a nota sol. Depois a lá. Assim. E eu vou repetir a dó. E se eu toco cada notinha no seu lugar, fica mais ou menos assim. Assim. E se eu for? E se eu for? E se eu for? E o nome dessa música é Nona Sinfonia de Beethoven E eu acabei mais uma história Se você gostou desse vídeo Dê o seu joinha Não se esqueça de se inscrever no nosso canal E na próxima eu conto mais uma Só voltar aqui pra vocês Voltei, né? E aí a nossa historinha de hoje De todas as cores E aí tá lá falando meio que das flores Que cada uma tava ali no seu lugar E aí um belo dia com a chuva As flores elas acabam se misturando E nascem flores aí Em vários locais, né? Do canteiro E aí a pessoa que tava lá tomando conta de todas Ela se dá conta de que o jardim E que aquele canteiro vai ficar muito mais bonito Se todas aquelas flores elas ficarem como Olha, misturadas Porque vai ficar tudo muito colorido Mas, olha, daí ele diz assim Olha, no início foi um pouco difícil Mas depois cada uma começou, né? Olha, a respeitar o outro A respeitar a diferença do outro E aí no finalzinho, né? Ele diz o seguinte Ele usa o exemplo aí dos sininhos Que eu espero que os nomes sejam sinos, né? E aí ele diz o seguinte Olha, que cada um tem um barulho E ele tenta usar todos de uma vez E aí depois ele mostra Olha, que pra formar a canção Ele precisa usar cada um ao seu tempo Ou seja, a gente precisa o quê? Respeitar o momento do outro Respeitar o tempo do outro Respeitar o outro Então, olha, em quantas aulas a Pró Maria Tá falando aqui sobre respeito Respeitar a diferença Respeitar a diversidade O que é aquilo que a gente não quer pra gente A gente não faz com o outro Então, imagine só aquela plantinha que tava lá, né? Olha, aqui não é seu lugar Você não é legal A sua cor eu não gostei Ai, você é verde como grama E aí ele se sentiu o quê? Obviamente, toda a plantinha ficou magoada E aí, olha Quando você respeita Todo mundo começou a viver em harmonia Todas elas começaram a viver em harmonia E ficaram o quê? Bem e felizes, né? Mas vamos continuar aqui a nossa aula Bom, e aí lá dentro do canteiro Aparece uma coisa interessante, né? Como seria a nossa vida Se todas as pessoas, elas fossem iguais? E lá no canteiro fala muito sobre as plantas, né? As flores iguais, né? Cada um no seu espaço Imagine só você Se todo mundo na sua sala fosse como você Gostasse das mesmas coisas Não gostassem das mesmas coisas Escrevesse do mesmo jeito Fizesse as mesmas perguntas Imagine só Ia ser chato pra caramba, não seria? Porque a nossa vida, olha Fiz uma amizade com alguém Olha, ela gosta de uma coisa como eu gosto Mas ela me ensinou tal coisa Será que se todo mundo fosse igual Uma pessoa poderia ensinar a outra? Não, porque só esse ato de você ensinar Alguém alguma coisa Já te faz diferente Então é importante É necessário que as pessoas Sejam, sim, diferentes Faz com que a gente cresça ainda mais No entanto, a gente precisa o quê? Respeitar essa diferença E pra falar sobre essa diferença Eu vou falar sobre nós, os brasileiros Porque nós, os brasileiros Somos aí conhecidos Como um povo alegre e hospitaleiro E somos sim Mas ainda, gente Temos problemas com o preconceito E com aceitar as diferenças Imagine só Nós, os brasileiros Que temos a influência De vários povos Ainda somos o quê? Preconceituosos Vamos falar aqui, inclusive Sobre o que de fato é o preconceito Mas, né? Será que isso é bacana? Vamos ver Bom, você sabia que respeito Pois é, respeito Que a Pró fala tanto aqui com vocês É um direito E ele, gente É fundamental Para preservar a identidade Os valores e crenças dos indivíduos E é essencial também Para garantir A dignidade das crianças e adolescentes Ou seja, o respeito É essencial para garantir o quê? A dignidade de vocês E quando vocês chegarem na fase adulta Olha, vocês vão dizer assim Não Vocês vão ter postura Justamente de que Olha e dizer Não Isso aqui está errado Isso aqui é o que pode ser feito E irão passar isso aí Para os filhos de vocês Então tenham Com vocês A seguinte ideia Respeito Respeito não é favor Eu não estou fazendo um favor Em respeitar uma pessoa Que ela é diferente É um direito Que aquela pessoa tem De ser respeitada Né? Então, olha só Alto, baixo, magro, gordo Cabelo cacheado Crespo, liso Mais risonho Mais sério Brincalhão ou prestativo Negro, moreno, branco Amarelo, pardo Somos muitos E somos diversos Então, se a gente olhar aqui Na estrutura, né? Das gravações Eu posso estudar características De várias pessoas Entre esse de ser alto, baixo Magro, gordo Né? Pardo, branco, negro E aí a gente pode passar aqui, né? Ó, horas e horas Só tentando falar sobre isso Né? E dando aí as características Dessas pessoas que trabalham aqui Imagine só No Brasil inteiro Né? Imagine aí A diversidade Né? Dessas pequenas, né? Que passam ainda A maioria das vezes Despercebidas Mas que acabam causando aí Situações que não são o quê? Nada legais Certo? Então vamos seguindo aqui Bom, muitas vezes No entanto O diferente Quando a profala Olha Às vezes é uma coisinha Que pra mim Tá passando despercebido Mas tem alguém Que pega aquilo ali E transforma aquilo Em uma fonte de preconceito E se torna motivo de bullying Já ouviram falar Sobre bullying? Né? Quem nunca ouviu falar Tá na hora de usar o quê? O dicionário Aquele nosso amigo dicionário Dá uma pesquisada na internet Então olha Esse preconceito Às vezes Se torna motivo de bullying E discriminação Sabemos que o respeito À diversidade É fundamental Para a educação Das crianças E a construção De um mundo mais justo E inclusivo Né? Então olha O respeito à diversidade É muito importante Pra quê? Pra educação de vocês E não só pra isso É importante, né? Mas Pra construção aí De um mundo mais justo E inclusivo Que foi quando Na praia disse pra vocês O seguinte Olha só Né? Vocês aí que são Crianças, adolescentes Né? Que estão assistindo aí A aula da Pró Maria Vocês irão crescer Irão constituir família Né? E se a gente começa aí A trabalhar essa ideia De respeito com vocês Vocês serão adultos Justos E estarão sempre Preocupados com a Inclusão Tá? Então vamos seguindo aqui Bom A cultura de um povo É formada aí Por vários elementos Né? Quando A gente trabalhou A cultura indígena Né? A cultura africana A gente Percebimos, né? Que existe aí Uma variedade Muito grande De elementos De crenças Ideias Mitos Valores De danças Né? Festas populares Alimentação O modo de se vestir Entre outros valores Então percebemos aí Né? No decorrer dessas nossas aulas Que temos aí O que? Toda essa diversidade Diversidade, né? Bom, essa diversidade cultural Principalmente E a cultura É uma característica Muito importante De uma comunidade Por quê? Porque a cultura Ela é transmitida De geração Em geração E demonstra aí E demonstra aí Aspectos locais De uma população Inclusive a PRO Conversou aqui com vocês Com relação, né? A cultura A importância aí Dessa cultura Que não existe Uma pessoa Sem cultura Né? Que essa expressão Ai, fulano Não tem cultura Não existe Por quê? Porque todos nós Temos, né? Cultura E o que devemos Fazer é o seguinte Parar de achar Que uma cultura Ela é melhor Do que a outra Porque se é cultura Ela é importante Você pode considerar Ah, mas Para aquela pessoa ali Né? Para aquela pessoa Que está inserida Naquela cultura É importante sim E não existe Uma cultura melhor Do que a outra Todas são Importantes Tá bom? Vamos seguindo Bom, o Brasil Por conter Uma grande dimensão Territorial E uma população Numerosa E miscigenada Com a grande quantidade De descendentes De europeus Africanos Asiáticos E índios No caso aqui Indígenas Apresenta Uma vasta Diversidade cultural No seu povo Então vamos aqui pensar O Brasil Ele é enorme E apresenta Essa grande diversidade O Brasil Ele é tão grande Que a gente Não consegue pensar De uma forma Unificada Né? Olha não Temos uma única cultura Lembra quando a gente Estava estudando As festas populares Que a própria Mostrou Que a mesma festa Que era a festa junina Ela era comemorada De diversas maneiras Né? De acordo com o local Do país Imagine só Né? Então O nosso país Ele tem uma grande Extensão territorial Né? Temos aí Muitos habitantes No entanto Né? No entanto Não Né? E justamente Por conta disso Toda essa extensão Territorial É que o Brasil Ele não tem Uma cultura Unificada Temos aí A diversidade Isso que faz Ainda Gente Muito mais Importante Né? Esse respeito A essa diversidade Essa valorização A diversidade Bom Raça E etnia Não são palavras Sinônimas Né? Mas o conceito De raça É associado Ao de etnia Por quê? Né? Vamos entender Aqui mais ou menos Porque eu acredito Que você já tenha Escutado raça E etnia Etnia É uma comunidade Humana Definida por afinidades Linguísticas E culturais O que é que é afinidade Linguística? A fala A palavra etnia É derivada do grego Etnos Que significa Povo Né? Então etnia É a comunidade Humana E essa comunidade Aí de pessoas Ela tem o que? Afinidades linguísticas Ou seja Falam o mesmo idioma E possuem aí A mesma cultura Bom A diferença Entre raça E etnia É que a etnia Também compreende Os fatores culturais Né? Como o que? Nacionalidade Né? Onde nasceu E no caso A religião Língua E as tradições Já a raça Né? É compreende Apenas os fatores Morfológicos Que é o que? A cor da pele Constituição física Estatura Então olha só Nossa diferença Aqui entre etnia E raça Etnia tem o que? Ó A fala Né? O idioma Que é falado As tradições A cultura Diferente da raça Que é apenas o que? Ó A parte física Cor da pele Né? A constituição física Alto, baixo E isso aí Né? Que é a definição De Que seria a definição De raça Então raça É aquilo que eu Vejo Eu só estou vendo Ali na pessoa Né? E a etnia É Vai além disso Né? O que a pessoa É de fato Né? É o que ela fala É o idioma Que ela fala É a cultura E são as tradições Bom Devemos ter conhecimento Da diversidade cultural Do país Né? No caso do Brasil E sabermos a origem Por exemplo De festas folclóricas Vocês já sabem Culinária Crenças E todos os tipos De manifestações culturais Fortalecendo ainda mais O nosso processo De valorização De costumes locais Então é importante Que a gente esteja Assim pro quê? Procurando saber Pesquisando Porque aí eu vou Entender O porquê De determinadas coisas Né? Eu não vou apenas Julgar Eu vou Compreender Vamos lá A PRO trouxe Mais um vídeo Pra vocês Quase que o vídeo Sai disparado Aí, né? E antes da PRO falar Que vai falar Antes da PRO falar Antes da PRO explicar Pra vocês É um vídeo Que vai falar Com vocês Sobre diversidade Né? A PRO veio aqui Caminhando com vocês E falando Sobre essa diversidade Então a gente vai assistir Um videozinho aqui Agora curtinho Que também vai falar Sobre isso Negro, branco, cafuso, índio Você sabe dizer Qual é a sua cor E a sua etnia Para não se confundir mais Se ligue no Diversidades Os indivíduos São geneticamente semelhantes Os poucos genes diferentes Associados à aparência física E à cor da pele Por exemplo Sofre influência do meio ambiente Você deve estar se perguntando O que diferencia As populações humanas Para a etnologia São seus usos e costumes A sua cultura Como raça É um fenômeno Improvável cientificamente O conceito mais utilizado Hoje em dia É o de etnia É a nossa herança cultural E não a nossa raça Ou a nossa cor Que define A nossa identidade O conceito de raça Foi criado pelos brancos Colonizadores Para hierarquizar Raças superiores e inferiores E subordinar O movimento negro Reutilizou esse conceito De uma forma política Raça enquanto grupo político Emergente Solicitando medidas reparatórias E o que aumenta o racismo Não é você falar em raça O que aumenta o racismo É a luta política e econômica Pela manutenção dos privilégios Mudança da igualdade De oportunidades Não vai desqualificar Vai possibilitar Todos Terem direitos De igualdade E oportunidades iguais Mas na medida Que você consegue Igualdade de oportunidades Esse sistema desmonta E nós precisamos Hoje De humanização Das diferenças O diferente Tem que voltar A ser considerados humanos Para poder Terem direito A tudo isso Que a gente está pedindo Exigindo Nem solicitando mais Exigindo mesmo Quem aí Já sofreu algum tipo De discriminação Étnico-racial? Ainda há um racismo Muito grande Com essa coisa De diversidade étnica No Brasil Mas eu acho Que as pessoas Estão querendo aprender mais Estão querendo se Estudar mais Sobre o assunto Para saber lidar Com as diferentes Culturas Que tem no Brasil Subir em ônibus As pessoas acharem estranho Até mesmo em ruas De que quando vê um negro Se desafastar Com medo De receber diversos apelidos Como petróleo Carvão Por conta da Da cor da pele O fato do brasileiro Ser um pouco branco Um pouco índio Um pouco negro Faz com que ele busque Uma identidade étnica própria De acordo com o ciência Do IBGE A população brasileira Já se declara Em maioria negra Ou parda Mas ainda é grande A desigualdade social E econômica Entre etnias no Brasil Salvador É a capital Que mais se destaca Na diferença de rendas Entre brancos E negros De que forma a escola Pode ajudar a refletir Sobre a diversidade Étnico-racial No Brasil A escola pode contribuir Para despertar Mais essa consciência Se houver um debate Mais incisivo Sobre essas questões E no cotidiano Porque abordar Uma unidade Ou num determinado Seminário Ou numa determinada Atividade Não vai contribuir Tem que ser construído No dia a dia Porque os povos indígenas Têm pouca representatividade No espaço social brasileiro E quando você chama atenção Para o fato Que os índios Estão presentes hoje Aí a resposta é Ah, mas tem índio Lá longe Tem índio na Amazonas Ou seja O índio é sempre A figura distante No tempo Distante no espaço E percebida Como algo Que não tem lugar Que está em via De desaparecimento Que é um resquício Do passado Que é um resto Exótico De outros tempos E isso não é gratuito Isso tem um sentido De realmente De promover Uma invisibilidade Um apagamento Eita papo interessante Eu espero que ajude Muita gente A refletir sobre o assunto Veja as entrevistas Completas No nosso portal Converse com seus pais Professores Amigos E mande também A sua opinião O Diversidades É o canal aberto Para a cidadania Fique ligado Voltando aqui Para vocês E que interessante Esse vídeo Que traz aí O relato De alguns adolescentes Falando exatamente De como eles se sentem Em determinados momentos E aí tem uma fala Que a prova vai trazer Que vai reforçar Aqui com vocês Quando a moça Já no finalzinho É o seguinte Olha Esse respeito A diversidade Ele não vai ser feito Em uma atividade Dentro da sala de aula Ele precisa ser construído Aos poucos Então não é uma atividade Não é essa aula Que dá para a Maria Que vai mudar A maneira de pensar De vocês É construir isso aí Junto com a família De vocês Junto com o professor De sala de aula Porque olha Todos os dias Isso precisa ser trabalhado Para que lá na frente Lá quando vocês forem adultos Isso aí já está Mais do que é claro Já deveria estar Mas é um processo Que precisa ser Olha Construído aí Aos poucos Com vocês Tá bom Então vamos lá Bom Vamos falar aqui Sobre algumas coisas Algumas palavrinhas Que a prova falou aqui Durante a aula E que aparecem aí Nesse último vídeo Preconceito O que é preconceito? E a prova fala tanto Sobre preconceito Apareceu lá no vídeo O que é O tal desse preconceito? Pois é Preconceito, gente É um julgamento Ou ideia preconcebida É você julgar Ou E criar aí Essa ideia A respeito de uma pessoa Ou de um povo Eu não conheço Eu não estudei sobre aquilo Mas eu já tenho uma ideia E eu não quero nem saber Ah, todo mundo é assim Isso é o preconceito Olha a palavra Preconceito É um conceito Que foi o quê? Construído Antes mesmo De eu saber Quem são essas pessoas Então, né? Ah, não Eu não preciso saber Não Eu já sei que é assim Você nem conversou Você já criou Essa ideia Na sua cabeça E isso aí É o preconceito Discriminação A discriminação, gente É quando Os preconceitos São Exteriorizados Ou seja, são postos aí Para fora Em atitudes Ou ações Que invadem O direito As pessoas Utilizando como referência Critérios injustos Como, por exemplo A idade A religião O sexo A raça Então a discriminação É você pegar Esse preconceito Esse conceito Que você já tem Dentro da sua cabecinha E você invadir O direito da outra pessoa Você tirar direito delas Ah, não Você é mulher Esse preconceito Não serve para você, não Isso é discriminação Ah, não Você já está velho demais Você não pode fazer Isso é que você não pode participar Disso aqui, não Ah, o banda Não mesmo Não, oxe Aqui, não Você não vai entrar aqui, não Isso é discriminação E, né Errado Errado E, errado Racismo, né É superioridade De certa raça humana Em relação às demais, né Características intelectuais Ou morais Por se considerar superior a alguém Então, lembra que a Ana Pró falou Raça tem a ver com o quê? Com o tom de pele Com estatura De você ser alto ou baixo É isso? Então você achar o quê? Olha A minha raça é superior à sua E por isso Eu tenho o direito De te humilhar De te fazer mal Então a Pró falou aí Sobre essas três palavrinhas aí Que a gente precisa ter muito cuidado Enfim Chegamos aí ao finalzinho Da nossa aula É com muita tristeza No coraçãozinho de Pró Maria A Pró pede mais uma vez aí Que vocês fiquem sempre atentos E pensem aí Sobre tudo isso Que a gente ouviu Sobre esse bate-papo Mais um bate-papo aqui Da gente ir com a conversa Porque a Pró já está íntima De você estar aí Está na casa de vocês aí Praticamente todos os dias Já somos íntimos Então esse nosso bate-papo Sobre diversidade Do respeitar o próximo E de que quando Esse respeito falta aí Para a gente Quando a gente chama alguém De feio Aquela pessoa é feia Por conta do cabelo Porque ela não se assemelha Àquilo que eu gosto Então tudo isso aí Na verdade A gente precisa pensar Quando está me atingindo Quando eu estou atingindo o outro Então vamos A nossa despedida Lava um, lava um Lava outra Lavem as mãos Usem álcool em gel Usem máscara Sinta-se todos abraçados E beijados Por Pró Maria E até a nossa próxima aula Cheiro no coração de vocês